Está no ar o podcast, o podcast que vai pucar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pucar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Vinícius, de tão simples que ele é, ele se despiu até da ideia, ele não sabe nem qual é o capítulo que a gente vai ler aqui, de tanta simplicidade que ele já adotou para a vida dele. Que isso, hoje eu decidi representar o Mano Cebola neste humilde programa. Olá galera, eu sou o Vini e estou aqui com o João, que acha que discípulo radical precisa fazer rapel. Eita doido, se for eu não sou não, isso é doido. O mais radical que eu faço na vida é chupar aquela balinha de Cosme e Damião, é o mais radical que eu faço. Tem um amigo que acha que ser radical é tomar suco de manga com leite. É, também, também, também. Deixar o manga passar um pouquinho para ver que bolis que dá. E aí galera, eu sou o João Marcos, eu estou aqui com o Guto, que de tão simples que ele é, hoje a gente vai gravar sem pauta. Pois é galera, estamos aqui numa segunda-feira típica, onde muita coisa deu errado, mas a gente está aqui. E nós três não estamos sozinhos, nós estamos aqui com o Isaac Mariano, o nosso pecador favorito. Fala Isaac, beleza mano? Dá um salve para a galera aí. Ah, nosso pecador favorito? Obrigado. E aí galera, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, nesse tão célebre podcast. Possa ser um momento bom aí, eu me chamo Isaac Mariano, sou realmente um pecador e estamos juntos. É isso aí, o Isaac é pastor, pastor de uma igreja e de uma comunidade. Já gravou com a gente aqui, há uns dois anos atrás, no episódio número 13, sobre evangelização e ação social. A gente está aqui para bater um papo na série que estava parada, que a gente resolveu voltar, o Discípulo Radical. E fica aí com a gente, se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá e segue. Se você ainda não favoritou a gente no seu tocador de podcast, vai lá e faz isso. Temos um grupo no WhatsApp também, se você quiser entrar, chama a gente no direct e é isso aí. Muito bem galera, a gente está aqui novamente com esta série que é muito amada por nós. É um livrinho que a gente recomenda, se você não leu, compre ele. A gente não ganha nada, mas vale muito a pena a leitura. Que é o Discípulo Radical, do John Stott. Estamos no capítulo 5, se você não ouviu os anteriores, eu convido a você a retornar, dar uma rolada no nosso feed, aqui nos nossos episódios e ver os episódios que nós já gravamos. Temos episódios sobre inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade e cuidado com a criação. E o tema deste episódio, meus queridos colegas de mesa aqui, é simplicidade. Por isso da nossa entrada falando da vida simples. E sem mais delongas, eu queria que vocês dessem uma impressão geral do que chamou a atenção de vocês. Nesse capítulo sobre simplicidade, se você pudesse dar uma impressão geral sobre o capítulo, o que você destacaria? Eu acho que a questão do capítulo geral é o estilo de vida. Acho que o lance do estilo de vida tem muito a ver com o estilo de vida da Igreja Primitiva, de Atos 2. Eu acho que ele não cita Atos 2 no capítulo, mas ele cita Atos 4 e alguns outros textos. Mas esse estilo de vida é contagiante. Eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção o capítulo todo. E ele vai agora, a partir dos pontos, trazer algumas características importantes desse estilo de vida contagiante. E onde a simplicidade é o que chama a atenção aí nesse estilo de vida, estilo de vida simples. E a pergunta é, o que é uma vida simples? O que é ter uma vida simples? Ser simples é usar roupa simples, ter uma aparência simples? Ou você pode ser uma pessoa simples, ter um cabelo black power bonito igual o do Vinicius. Continua simples, né? Não tem diferença, acho que é interessante. Aí ele vai trazer pra gente algumas características aí. Meu cabelo black power, eu gasto R$1 por dia. Eu vou no barbeiro R$15 e eu vou duas vezes no mês, não R$1 por dia. Pô, baixou bem o barbeiro, hein? Baixou. Estou mais gastando R$40 lá naquela... Fiz um pacote. Mas digam aí, vocês destacariam mais de um modo geral, assim, esse capítulo? Alguma coisa? Gustavo, o que me chama bem a atenção, assim, que o John Storch, logo no começo, ele trabalha a seguinte questão, assim. Todo discípulo, todo novo convertido, vamos dizer assim, afirma que recebeu uma nova vida de Jesus, certo? E aí que é o pontapé inicial pra ele trabalhar, mas que vida é essa? E aí o Isaac fez uma... adiantou uma pergunta, né, interessante, que é assim, o que seria essa vida simples, né? Inclusive hoje um amigo nosso postou num grupo de WhatsApp um pastor que defendia uma tese de que Jesus era rico. Esse vídeo aí que eu mandei pra você, Gustavo. Ah, isso. Ah, que eu não consegui ver. Você não viu? É o que? É o da Lagoinha? É o pastor da Lagoinha? É, é um cara de Curitiba, e aí o cara força muito uma ideia pra tentar afirmar que Jesus era rico, enfim. Jesus, ele vem desmistificando isso o tempo inteiro, né? Ele vem dando essa ideia pros discípulos o tempo inteiro. Judas não entendeu muito bem isso, né? Mas é um desafio pra gente entender como o Isaac falou aí. Eu lembro de uma pregação do André Valadão, assim, antiga, dele forçando o texto pra falar que o jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém era coisa de rico, né? Quem andava de jumento era rico. E é muito louco, né? Os caras querendo justificar, talvez, um desejo do coração deles, completamente destituído, assim, né? De uma análise sincera da Bíblia, né, cara? Precisa saber muito pra você ver que a Bíblia fala de uma vida simples, né? Eu acho, assim, que o que é interessante destacar dentro desse contexto aí é que, claro, Jesus era rabino, né? Mas na época de Jesus existiam as castas sociais, né? E essas castas, a gente vê que Jesus, quando a gente vê Jesus nascer numa família pobre, ele não vai se tornar uma pessoa rica porque ele era um rabino. Mas existiam sim pessoas que, de alguma forma, acreditavam em Jesus. E dentro da multidão e da caminhada de Jesus, tinha pessoas que tinham um jumento pra emprestar a ele, pra ele entrar em Jerusalém, entendeu? Eu acho que, justificando esse momento aí, que realmente, eu, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que, realmente, um animal, né, você ter um animal naquela época, realmente era considerado um veículo. Mas nem todo mundo que tem um carro, tem uma moto... Mas, assim, mano, nessa pregação, ele equipara o jumento a uma Ferrari nos dias atuais, sacou? Eu concordo com o que você falou. Que bizarro, doido! Até pra você manter um cachorro, hoje em dia, você tem que ter dinheiro, mano. Ração é caro pra caramba, imagina você manter um jumentinho. Pô, bom senhor andando de Peugeotzinho, 206, o cara comparando com a Lamburda, que a gente tá de brincadeira, pô. Pois é, então... Peugeotzinho é luxo, filho, era fusquinha, duro, cara, com folga gigante no volante. Agora, assim, só pra polemizar, o conceito do irmão lá não tá errado dizer que Jesus era rico. Mas o que que ele fez? Filipe, nesses 2, 5, fala. Nesses 2, 5 e 6, que mesmo existindo na forma de Deus, em toda a sua soberania, ele se fez o quê? Ele assumiu a forma humana e com a sua simplicidade. Então, assim, no contexto humano da palavra de Jesus tinha uma vida simples, ele não ostentava. Ele não tinha onde reclinar, ele mesmo fala isso, né? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E aí, a gente não pode transformar detalhes na história, né? Como o Isaac falou, talvez emprestado de alguém que tinha, né? Como sendo algo que ele tinha para ostentar riqueza. Não, porque a gente vê que a trajetória dele é de simplicidade. Jesus gastava noites no monte, orando. Ele pegava o barquinho com os pescadores para poder se transportar pelo lago. Ele andava a pé, ele não andava a cavalo. Então, a gente vê muitas coisas. Ele comia na casa das pessoas e não levava as pessoas, muitas vezes, para comer na casa dele. Comia e dormia também. É, comia e dormia. Então, uma vida simples, uma vida que a gente vê aqui de peregrino, né? De missionário. Peregrino que tá ali, sempre a disposição que tá servindo. Eu ouvi uma pregação uma vez que fala que Jesus, ele não tinha nada, né? Tudo ele pegava emprestado. O jumentinho, a casa que ele fez a ceia. Onde ele nasceu, né? Onde ele nasceu. E até o túmulo que ele foi sepultado era emprestado. Sim. Isso aí é uma falácia, né? Uma construção que a gente vê aí de argumento que não tem fundamento bíblico. Mas a vida simples, e eu percebo isso, tem pessoas que estão na comunidade, né? Que são pessoas pobres, que não têm uma vida simples, porque elas querem viver acima da realidade que elas estão vivendo. E também existem pessoas que têm dinheiro, que têm uma condição financeira, econômica, né? E que vivem uma vida simples. Claro que não tem nada a ver com o que o John Stott tá falando, né? Porque ele fala aqui, é como a gente lida com esses recursos. Ele fala sobre a relação a Deus com a relação com os recursos. Com aquilo que nós recebemos, com as coisas que nós de alguma forma temos. Então, acho que a vida simples seria, pra mim, esse saber administrar também, né? Você tem esse equilíbrio, você trabalhar generosidade, né? E a ideia de não acumular. Ele fala que todos os cristãos dizem ter recebido Jesus Cristo e uma nova vida, mas estão buscando esse estilo de vida. E daí, só pra terminar essa minha fala, acho que é interessante, gente, que a gente quer ouvir vocês já sobre o lance de... A gente tem muito essa parada de copiar o estilo, né? Não é isso? A gente tem alguém que chama a atenção aí. Igual o Gustavo falou do André Valadão. Pô, eu já fui, assim, muito fã do André, cara. Sabe, já gostei muito das pregações dele, das músicas dele. Isso é parte da minha adolescência, da minha formação na adolescência. E a gente tem essa tendência, né? De copiar o estilo. E no meio religioso, a gente tem isso. Essa padronização de estilo, essa forma de copiar estilos, né? O que vocês acham sobre isso? Você acha que é uma tendência, uma coisa que a gente corre o risco, né? Nossa geração é muito mais influenciada. Hoje, a geração de hoje, ela é muito mais influenciada pela mídia do que antes, né? Eu sou de um tempo onde o cara que tinha um programa de TV que os crentes paravam pra assistir, ou era o Malafaia, ou era os bispos do Edmarcedo. Querendo ou não, quem começou a pregar 20 anos atrás, sofreu essa influência. Hoje não, cara. Hoje você tem um vídeo. A gente recebeu um vídeo aí de um cara que eu nem sabia quem era lá de Curitiba, e o cara chega aqui. E vai ter gente imitando esse cara. Então, naturalmente, que essa influência era muito grande. Eu só entendi bem o que Isaac quis dizer, né? Na ideia dele, ter uma vida simples é ter uma vida que condiz com a sua realidade, independente de você ter uma condição financeira muito boa. Porque também eu conheço pessoas que, isso que ele falou, né? Não tem uma condição pra viver aquilo que quer transparecer que vive. Isso é um grande problema. Eu tô falando de crentes, assim. Pessoas que estão na igreja, mas que querem, de repente, a gente ostentar o que não tem, né? E a ideia de Jesus é exatamente o contrário, né? A gente não tem que ostentar nem o que a gente tem, nem o que a gente não tem. Eu vou além, cara, nessa discussão. Eu acho que não rola muito essa imitação. Eu acho que o pessoal tem copiado pra além de modelos religiosos. Eu vejo muito uma influência do pensamento dessa polarização aí dentro da igreja. Então, você pega uns caras que... Eu, lendo esse capítulo, uma coisa que ficou evidente pra mim. Se você é a favor desse manifesto que o John Stott, ele coloca aqui, né? No livro tem um documento. Resultado de uma reunião de 75 pastores, de 85 pastores, de 27 países, refletindo sobre os problemas sociais do mundo e o problema de evangelização do mundo. E pra mim, lendo esse documento aqui, esse manifesto, fica difícil você ser a favor da exploração capitalista, neoliberal, né? E tudo que advém dela e você subscrever essa carta aqui. E aí você tem alguns expoentes da teologia cristã na internet que vão subscrever essas linhas de pensamento capitalistas, neoliberais, por exemplo. Iago Martins. Ele vai dizer que ele é a favor do neoliberalismo, da liberdade cristã e tal, 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 tal. Mas uma das causas de tanto sofrimento e desigualdade no mundo é a produção capitalista no mundo. Por exemplo, o presidenciável Pablo Marçal. Vocês leram a proposta dele pra presidência? Ele diz que é a favor de uma sociedade de castas, em outras palavras lá. Qual partido dele? É o Novo? Eu não sei, velho. Eu não sei. Nem procurei saber. Eu li aquele negócio lá e falei, velho... O Novo tem essa linha de liberalismo econômico, liberalismo social também. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito pra quem tá dentro dessa casta aí que tem a condição de acender. Agora, pra pessoa mais simples... E, aliás, eu fiquei com a sensação, assim... Tenho uma dificuldade muito grande de desassociar algumas leituras sociais, de questão política. E o John Stott, ele bate em coisa aqui que, se eu falar, cara, os caras vão me crucificar, né? Mas é o John Stott. Então, ele realmente é um cara muito cristão. E me deixou muito claro que esse estilo de vida simples é uma coisa que a gente precisa combater, que é o acúmulo, cara. Nós somos acumuladores. E hoje, no nosso país, a gente tem 50% da riqueza do Brasil na mão de 1% da população. E essa pobreza nunca vai acabar. O governo, ele pode dar 600, pode dar mil reais, né? E aí, você... As pessoas chegam na comunidade, como eu recebi algumas pessoas no final de semana, mas, pô, esse pessoal não recebe auxílio, não? Ela tem três famílias. Ah, tem gente que tem filho pra receber o Bolsa Família. Ah, mas o pessoal tem filho pra receber o Bolsa Família e tal. Às vezes, a pessoa até fala na simplicidade mesmo, na ignorância. E aí, eu sempre entendo que, olha, não dá conta, a pessoa não consegue. Porque o valor dela social e o que ela pode desenvolver socialmente, o que ela precisa pra viver, tá na mão da outra pessoa. Ela tá vivendo com 1%, 99% tá na mão da outra pessoa. E a gente passa por isso, né? Então, esse impacto aqui, que esse impacto de Lausanne cria, e esse entendimento dessa pobreza, como diria o Papa Francisco, né? A pobreza é uma vergonha pra humanidade. Então, ele vai falar muito sobre isso. A pessoa que tem uma vida simples, acho que pega tudo isso que a gente tá falando aqui. Ele vive a vida dele dentro do contexto que ele tá, ele gasta aquilo que ele pode, mas ele também tem recursos. E aqueles que têm recursos, eles devem pregar esses recursos por generosidade. É uma coisa que fica muito clara, né? Ele fala que essa vida simples é uma vida afim de contribuir. O Pacto de Lausanne, né? Uma vida simples é uma vida afim de contribuir mais reservosamente, tanto para a assistência social, quanto para a evangelização. Então, a gente não tá tão maluco, assim, né? A gente não tá tão doido quando a gente olha pro evangelho de Jesus e enxerga essas questões, né? É interessante no livro, que a gente já conversou até em episódios anteriores, que a gente tem uma progressão, né? Tudo começa com a questão do inconformismo. Você tá inconformado com a vida aqui, né? No sentido do sistema, como é que ele funciona. Você tá inconformado com o pluralismo, com o ateísmo, com o materialismo. E aí vai levando o quê? Você é inconformado, você vai buscar uma referência que seguir, né? Respondendo até a pergunta do Isaac. A gente olha para pessoas, né? Que têm uma certa visibilidade. Ou então alguém que a gente ama muito, que a gente gosta muito, e a gente usa como referência. E aí o que que John Stott faz no capítulo 2? Ele chama a gente a ser o quê? Semelhante a Cristo. Usar a Cristo como referência. E aí se a gente não distorcer a pessoa de Cristo, se a gente olhar para a pessoa de Cristo que é apresentada na Bíblia, a gente vai ter um cara que vai simplesmente dizer assim, em Mateus 6, 19, por exemplo, não acumulem tesouros sobre a terra. E no 20, mas ajuntem tesouros no céu. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então a gente vê esse Jesus nos chamando à maturidade. Porque é até um comentário que o Gustavo fez, que quando a gente se converte, a gente muda a nossa forma. Quando a gente entrega a vida a Cristo e busca ser semelhante, fica inconformado, busca ser semelhante a Cristo, porque a gente muda a nossa forma de ver o mundo. E aí a gente vai caminhando para a maturidade. E a gente vai chegar a um momento dessa maturidade, não precisa estar no auge da maturidade, não. Mas no momento que a gente vai começar a perceber assim, opa, a natureza que Deus criou é o que eu tenho para cuidar. Se eu não cuidar dela, eu vou sofrer também junto com ela. E outra, para que eu vou ostentar com aquilo que eu ganho, se eu posso usar menos, se eu posso gastar menos, e se eu posso ajudar também, porque a igreja, como já foi comentado aqui, Atos 2, Atos 4 também, Atos 5, traz essa questão, a igreja, ele girava nessa questão de que não houvesse ninguém necessitado dentro dela. No trabalho de plantação, a gente tem... Literal, literal. É, literal. De forma de que ninguém tinha como seu qualquer coisa, né? Então, se alguém estava necessitado, cuidava o quê? De vender para poder suprir a necessidade do outro, né? Então, a gente vê assim a igreja cuidando dos seus. E dos de fora, né? E dos de fora. Mas começa com os de casa, né? Porque o Paulo fala, né? Se aqueles que não cuidam dos seus... É, mas eu gosto sempre de fazer uma análise cultural desse cuidar dos domésticos da fé, porque eles viviam em comunidade. É muito diferente do que a gente vive hoje. Eles viviam em comunidade. Então, primeiro, eles alimentavam, davam roupa para aqueles que estavam ali naquela comunidade, como se fosse uma aldeia. E aí, depois, eles iam cuidar daqueles que não eram cristãos, né? Mas não era uma questão egoísta. De falar assim, vamos cuidar primeiro de quem é. Não, não. É questão de priorizar. Sim, é questão de priorizar. É agora, assim, uma coisa que saltou meus olhos aqui, cara, enquanto o João estava falando, é sobre esse processo de vida simples como uma vida de santidade, como uma caminhada de santidade, sabe? Quando você busca a santidade, eu tenho pensado muito nisso, nesse processo de santidade. E o Ed, ele fala isso, que a gente, na vida de santidade, a gente não caminha sozinho na comunidade. Você caminha na santidade com o outro. Então, eu tenho uma vida simples pelo outro. Eu me santifico com o outro, e o outro me santifica. E eu vou caminhando. Agora, dentro do contexto que a gente está falando do livro, e pegando o que você falou, João, soltou muito nos meus olhos, que essa caminhada, dessa vida simples, é quando você tem as práticas da vida cristã, a leitura bíblica, a oração. E aí, logo, você vai exercitar a santidade. E a santidade é isso, cara. É você vivenciar essa caminhada, ter uma vida diferente das outras pessoas. Por exemplo, que você é santo. Mas, nessa diferença, você demonstra naquilo que você é. Hoje, nós temos aí um relato de um irmão. Foi até o Wagner que colocou lá um relato de um irmão que faleceu hoje, que tinha uma vida simples, que pregava o evangelho, que demonstrava Jesus, sempre estava com as pessoas, sempre demonstrando o amor de Jesus para as pessoas. Então, assim, eu acho que a santidade, ela é um processo que ajuda a gente muito nesse, a verdadeira santidade, né? Tem um outro cara, assim, que é meio fora da curva, que é até difícil entender algumas coisas que ele fala, que é o Paulo Borges Júlio, que vai interpretar o texto Sem Santidade Ninguém Vierá a Deus da perspectiva do outro que vê, né? Sem Santidade, da minha parte, ninguém vai ver Deus. Eu não fiz nenhuma análise do grego dessa passagem, mas é interessante isso, né? É uma aplicação que a gente pode fazer. Sem a santidade da nossa parte, aquele que está passando por dificuldade não vê Deus, né? Nós somos as mãos e os pés de Deus. Quando eu tenho como eu com Deus, eu estou no processo de santificação, né? A santidade como esse processo, e necessariamente, se eu me aproximo de Deus, eu me aproximo das pessoas, cara. E seja qual for as pessoas, seja quais forem as pessoas, Então, se eu estou próximo de Deus, eu estou próximo das pessoas. Então, acho que a santidade, ela cria essa vida simples, né? Ela faz a gente ter as coisas, mas a gente não tem. A gente não... Aquilo ali não é demasiadamente necessário pra gente. A gente tem e pode deixar de ter. Isso é tudo. Não é tudo na nossa vida. Necessariamente tudo, né? Não só bens, mas tudo. Porque a pessoa, a pessoa egoísta, a pessoa avarenta, ela quer que o mundo gire em torno dela. Ela tem uma vida complicada, porque tudo tem que acontecer do jeito dela. Tudo tem que acontecer da forma que ela quer, do jeito que ela quer. Na hora que ela quer, a família tem que fazer do jeito dela, os amigos tem que fazer do jeito dela, a igreja tem que fazer tudo pra ela. Essa pessoa não tem uma vida simples, ela tem uma vida complicada demais. É, assim, eu acho, só fazendo referência a essa Sem Santidade Ninguém Verá a Deus, a gente não precisaria forçar esse texto pra tratar sobre essa questão, não. Porque primeiro a Coríntios 8 mesmo trata essa questão dessa preocupação da consciência e do outro, né? Você cuidar daquilo que você faz pra que não venha levar o que é fraco na fé a se contaminar. Então, esse texto de 1 Coríntios 8, ele fala bem essa questão. A vida cristã é justamente essa, o amor ao próximo, né? Você olhar para o outro, esse amor, refletir o seu amor a Deus. Então, você olhar para o outro com cuidado, olhar para o outro, né? Pra que ele não venha a cair mesmo, que você, por alguma coisa que você venha a fazer. Resumindo, né, os dois primeiros pontos aqui desse documento que sai dessa discussão, dessa reunião de 18 e poucos pastores, ele fala da criação, né? Da mordomia, da distribuição daquilo que a criação produz. Então, se você parar pra pensar, Deus fez suficiente pra todo mundo. Só que aí, a gente, em algum momento foi, uns receberam mais do que o outro, né? E aí, o compromisso com essa justiça, dessa repartição que a igreja precisa ter. E aí, fica bem evidente aqui. E as coisas foram repartidas desonestas também, Gustavo. Então, se você for ver a história, vamos pegar a história das repartições das terras. Isso é uma coisa que eu prestei um pouco atenção no processo. Por exemplo, há muito tempo atrás, os vereadores, eles que repartiam as terras, cara. Ah, tem um bom repartista. Não tem dono, eles repartiam ali. E aí, isso acontece, sabe? Pensar-se no agrosso modo, essa repartição. Mas se a gente voltar mais atrás, cara, é mais arbitrário ainda, porque o Tratado de Tordesilhas, lá no século XV, foi a divisão do mundo entre a Espanha e Portugal, mediado pela Igreja Católica. Não, beleza. A gente, o Portugal fica com uma parte e a Espanha fica com outra parte. Mano, quem deu procuração para eles dividirem o mundo, né? E chegarem, invadirem, depois veio essa divisão arbitrária das capitanias hereditárias. Então, cara, é absurdo isso, né? Enfim, isso é a perpetuação da injustiça que a gente vive hoje. E uma parte que ele fala, que chama muita atenção, é a quantidade de gente que morre de fome por dia, né? 10 mil morrem, literalmente, de fome por dia. Isso é absurdo. Eu achei sinistro isso. Caraca, absurdo. Eu achei muito absurdo. Eu fiquei chocado. Inclusive, eu fiquei pensando nisso. Lembrando que esse livro é lançado em 2011, né? E é o número pré-pandemia. A possibilidade de ser muito maior uma década depois no mundo de pandemia é muito maior. Sim, sim. Sim, com certeza. Não só pela mudança da visão política no país, nessa última década no mundo. Nós tivemos uma mudança de política no mundo, né? A gente teve meio que um efeito cascata, efeito dominó de mudança política no mundo. E a gente viu que isso prejudicou muito o combate à fome. E não estou dizendo de A ou B ou C, não. Estou falando de visão mesmo, de entender isso, de necessidade. Isso também afetou muito a questão do meio ambiente, né? Que, aliás, abrindo o parênteses aqui, pô, o Deu Stott, ele nada de braçado em qualquer área, né, cara? O cara vai falar de meio ambiente. Pô, tem um livrinho lá do meio ambiente, um capítulo lá sobre o meio ambiente que o cara parece ambientalista. O cara dá aula. O cara doido, é impressionante. É porque ele não casou, cara. Aí ele tinha tempo pra estudar. É verdade. Nem Cláudio Duarte fala uma merda dessa ao vivo. Nem Cláudio Duarte. O Ziel Machado, ele fala isso, que ele não quis casar, porque ele queria estudar, entendeu? Mas é verdade. Ó, isso aí, é melhor você cortar, realmente. É uma inserecia. É uma inserecia. É melhor você cortar, porque a sua esposa é ouvinte do podcast, a minha também. Eu prefiro morrer burro e casar, meu amigo. Que é muito bom casar. Você acha que o Paulo falou que é melhor ficar solteiro pra dedicar as coisas do ministério? É por isso, cara. Ele fala, ele fala. Não, o solteiro cuida da casa e o casal cuida da família. É isso que o Paulo fala. Ele não fala que era melhor. Ele fala. O que aconteceu hoje aí, Gustavo? A vida é, João. O que aconteceu hoje aí, Gustavo? Não, mano. Mas é verdade. Tem o ponto de vista. É que o Cláudio Duarte que fala assim que feliz mesmo era Jesus que não casou. Ele manda essa, né? Depois disso, eu nunca mais ouvi ele falar nada. Mas fala aqui no livro, o John Stott, né? Não dá pra gente ficar se detendo muito às coisas, mas ele vai falar sobre ouvir os oprimidos pra saber como ajudá-los. Eu achei isso muito legal, né? Porque quem que sofre na pele que sabe das injustiças e das coisas, né? Uma coisa que a igreja é muito boa de fazer é dar cesta básica, né? Às vezes... É o ópio da ação social, né, mano? Porque a cesta básica não muda a vida de ninguém, né? Mas é muito importante. Um amigo meu chamou pra falar sobre a ação social. Eu falei isso. Ele tava começando o trabalho. Ele falou, você me quebrou. É verdade. Eu dou cesta e dou quantas eu puder. Mas a cesta básica ela não transforma socialmente a vida de ninguém, né? Porque quando a gente fala de mudança a gente tá falando de transformação social. E cesta básica ela ajuda muito a encher a barriga do menino que tá com fome. Mas não tira ele da situação. Não tira ele da pobreza. Não tira ele da miséria. E dentro disso, Gustavo, na página 60 no início ele fala, estamos perturbados estamos perturbados com a injustiça que existe no mundo, sabe? Acho que juntando isso acho que essa perturbação aqui são as vozes internas daqueles que ouvem essas dores que ouvem os pobres essa perturbação são aquelas vozes que ficam na cabeça da pessoa que ela não consegue esquecer que ela não consegue deixar de olhar de enxergar que são pessoas famintas pobres pessoas que não tem onde morar pessoas que não tem nada como diz Juguem Múlti mano, ele diz são não pessoas são não pessoas o Stott ele vai falar que quando a gente priva as pessoas do básico pra sua existência a gente tá negando a humanidade delas eu acho que vai ao encontro disso que o Múlti é o alemão amigo do Isaac o Isaac era aquele aparelho de eletricidade o que que isso tem a ver eu tava voando aqui conversando aqui esses caras da teologia liberal ficam lendo uma última lei trazendo você nem quer adoro adoro ô Vini uma questão social que eu tenho notado e tenho dito assim uns tweets que tem viralizado é que terapia não resolve situação social das pessoas e eu tenho acompanhado algumas pessoas que tem adoecido assim gente pobre que cara tá passando muita dificuldade em casa e tá desenvolvendo crises de ansiedade né transtornos terríveis assim cara pessoa encostar pelo NSS eu queria que você falasse um pouco dessa relação né dessa toda essa situação triste de pobreza de empobrecimento e saúde mental é e segurança alimentar né é cara assim ó parece que é ao mesmo tempo que é complexo é simples né quando o Isaac vem aqui e fala que a pobreza precisa me incomodar a miséria do outro precisa me incomodar e é verdade a gente precisa entender desse outro como é eu acredito muito na dicotomia humana né o homem dotado de uma matéria de um espírito ou de uma alma mas ainda que você compreenda como o Isaac tá fazendo aí o 3 né da tricotomia ou ainda que você entenda o homem como um só é necessário sendo um dois ou três cuidar do homem como um todo então por exemplo quando eu vou no anjo na noite faço algo que é muito terapêutico eu como um pão com esse cara que tá ali eu alimento ele mas eu também faço uma escuta eu sento com ele eu escuto a história dele eu recebo a história dele e confiro dignidade a ele isso pra ele é terapêutico não é uma terapia não é uma intervenção de terapia mas é terapêutico é um cuidado entendeu então não adianta quando o Isaac fala bem assim ó a cesta básica não muda a vida de ninguém eu concordo com ele porque não adianta a gente ir lá e dar a cesta básica você vai dar uma cesta básica você vai fazer uma escuta você vai perceber qual que é a angústia dessa pessoa às vezes a pessoa tá precisando de uma cesta básica como urgência mas como emergência ela precisa de um emprego entendeu então você resolveu uma não resolveu outra e aí depois ela ainda precisa de um acompanhamento por quê? porque a situação de miséria a dívida fez com que ela tivesse inúmeras brigas no casamento e o casamento não tá legal então ela precisa também de aconselhamento você percebe que uma coisa vem puxando a outra e aí não tem como a gente desassociar isso não tem como eu dar um pão pro cara alimentar a barriga dele e não conferir dignidade a ele não perceber que ele tem uma angústia maior do que aquela fome que ele tá sentindo mas assim Vini isso aí que você falou concordo com tudo o que eu quis mais levantar é esse problema de tipo do cara que tá trabalhando e parece que ele não não tá dando conta mesmo e o dinheiro tá sumindo e ele tá adoecendo como que é um problema estrutural as pessoas estão empobrecendo e adoecendo e cara como é que a gente resolve isso desvalorização do dinheiro o tal poder de compra isso aí o Vini vai lá faz terapia pro cara atende o cara só que o salário do cara não vai melhorar e ele vai continuar e não paga o psicólogo os mesmos os mesmos problemas você vê que é bizarro as vezes existem outras intervenções também que a gente precisa pensar e fazer até pra ajudar as vezes o cara tá com uma dívida grande como foi falado aí e o fato da gente dar uma cesta básica que não confere dignidade mas pra aquele momento vai porque o dinheiro que era da cesta básica ele vai conseguir ajudar eu digo isso porque a gente já fez isso pagar a luz já teve gente que pediu assim ó me ajuda com cesta básica eu tô trabalhando mas eu tô precisando pagar as contas se você me der a cesta básica eu vou poder pegar o dinheiro e pagar pagar uma conta então isso é uma forma você conversar orientar no o que pode diminuir nas suas contas né é claro que tem situação que não dá pra diminuir né alguém é você ajudar essa pessoa a buscar uma melhoria na carreira e tudo capacitação a gente tem muita coisa gratuita aí então existem vários fatores que a gente pode tá conferindo dignidade com a pessoa e muitas vezes até sempre cabe mais o interesse as vezes da pessoa também querer sair daquilo e o interesse da gente também de buscar outras formas o que que essa pessoa realmente tá precisando eu tenho uma eu tenho uma um testemunho pessoal aí sobre isso muito interessante porque é lá em casa quando eu era moleque a gente passou fome né e eu lembro assim nas minhas terapias aí na minha caminhada na terapia é muito pra lidar com ansiedade isso ficou muito latente na minha caminhada terapêutica dos dias né que meu pai saia sem a gente ter nada pra comer em casa ele falava meu filho Deus vai providenciar e tal e é muito como eu lido com a comida hoje né a minha ansiedade como eu lido com a comida as ansiedades de outras questões isso veio muito à tona assim sabe na minha memória afetiva e assim uma criança que acorda de manhã e quer comer e não tem o que comer cara isso é um problema emocional também isso gera um problema não seria talvez eu seria até exagerado em dizer que seria um transtorno né porque mas é um problema eu sinto isso muito na pele né não sei se vocês passaram por isso ou por falta de alguma outra coisa né mas eu lembro que tinha muitos teve muitos dias assim meu pai desempregado meu pai cristão meu pai nunca bebeu nunca fumou trabalhador né pedreiro carpinteiro eletricista né da construção civil e tinha dias que não tinha nada pra comer lá em casa então eu lembro muito isso Gustavo do que você tá falando isso me traz muito assim acaba que isso me gera uma sensibilidade maior às vezes eu até me pergunto essa sensibilidade que eu tenho acaba que as coisas se liam muito porque quando eu vim pra Jaburuna eu não vim aqui eu tenho pegadas de comunidade isso a gente foi construindo né mas assim acaba que a gente tem uma uma associação uma memória muito forte quando você vê uma criança com fome e os problemas que isso gera né então o menino que tá com fome o menino que tem fome ele sai de casa com fome e ele vai roubar quantas vezes quantas vezes quantas vezes eu saí de casa com fome e ia lá no supermercado pegar já tinha o esquema passava lá metia o biscoito e tal às vezes ia na padaria pedia um confiado e rolou várias vezes entendeu rolou várias vezes tem uma parada um filme que eu vi não sei se foi um filme é uma série que contava a realidade da Alemanha pós segunda guerra e aí tinha uma moça que ela se prostituía e aí ela começa a problematizar porque ela falou será que Deus se importa mesmo de eu estar fazendo isso será que Ele se importa de eu fazer isso ou se eu não fizer eu não tenho o que comer sabe isso é uma desgraça né mano uma desgraça a gente tá falando do roubo aqui que é uma coisa triste a prostituição é uma coisa triste mas olha só que situação que esse tipo de pessoa acaba se às vezes roubava goiaba do terreno do vizinho manga né jamelão às vezes um manga lá na casa do cara o cara tava com uma espingada do outro lado parece que o cara já sabia que eu ia lá lembro até hoje que situação mas é isso a gente na comunidade você vê a criança então assim olha o universo olha o mundo disso pra quem tem pra quem sempre teve e aí a gente parte de uma a gente parte de uma totalidade e a gente esquece de olhar pra esses exemplos que são reais e assim uma coisa que é muito importante destacar você falou Gustavo a gente voltando aqui sobre a criação de Deus sobre a capacidade de Deus dividir Deus colocou a gente pra cuidar da terra é porque tudo vem da terra todas as riquezas vêm da terra se vocês perceberem não sei se vocês já pararam pra pensar toda a riqueza tudo que você tá vendo aqui você tá ao redor de você você que tá ouvindo a gente a gente que tá aqui no podcast tudo vem da terra produto da terra exceto hoje nessas questões até eu tô vendo um armário do Gustavo ali atrás talvez é de MDF MDF é papel e tal então assim é isso mano tudo vem da terra e aí acaba que uns conseguem usufruir mais da terra se enriquecem se soberbecem e os outros são pobres e não consegue e aí a gente que tem essa condição precisa olhar pra isso com os olhos de Deus e com a generosidade que Deus tem tem muita coisa que a gente pode ir abrindo aqui no leque eu acho que tá muito em voga a questão da saúde mental e esse empobrecimento das pessoas talvez o Vinic possa te falar melhor sobre tem algumas coisas características nesse tempo só que o Vinic falar é a questão do poder de compra né e a questão da fraqueza alimentar não é insegurança alimentar e déficit alimentar a gente tá vivendo esse tempo de insegurança alimentar ou seja o moleque tem o pão mas não tem a manteiga e não tem o leite tem o café sabe tem o toddy mas não tem o leite isso é uma coisa assim muito comum né mas o que acontece é o seguinte hoje a gente tem inclusive eu fiz um post hoje falando sobre isso né hoje tá muito evidência de falar de depressão e ansiedade né não quero ficar entrando muito nesses assuntos porque não é a ideia do vida simples né mas se quiser pode não mas assim ó pensem numa questão a ansiedade hoje ela é algo que atinge aí a maioria absoluta da população mundial quem não tem preocupações e a ansiedade normalmente ela vem acompanhada com algumas reações físicas dentre elas por exemplo a falta do sono e a falta do sono causa irritação a irritação causa o efeito saraiva a pessoa ela fica mal humorada no dia todo por que eu tô falando isso porque assim ó vocês acabaram de dizer eu tenho um amigo que é assim eu tenho um amigo que não tava dormindo porque ele tava assim esse seu amigo tá conseguindo dormir quatro horas e meia por noite o objetivo dele é bater seis e meia até o final do ano amei amei as férias vai ser boas o Isaac falou um negócio aí ó às vezes o menino tem o pão do café da manhã mas não tem o leite ou a manteiga quando tem o pão e muitas vezes principalmente quando se trata de comida a gente tá comendo agora vocês que tem filho eu não tenho filho ainda mas eu tenho certeza que isso aconteceu com vocês se não acontece ainda a gente tá comendo agora mas ainda mais quando é final de mesa a gente tá pensando no que vai dar pro filho amanhã e isso vai gerando os problemas porque a gente começa a pensar naquilo a gente tira o foco das outras coisas que a gente tem que fazer e aquilo começa a incomodar a gente gera uma inquietação e quando a gente vai ver a gente tá no olho do furacão então assim por que que aumentou consideravelmente agora esta demanda emocional ansiedade depressão o primeiro exemplo que você deu Gustavo você disse assim o cara trabalha 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 dinheiro não rende mas ele trabalha 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 ou seja o trabalho é uma fuga poder de compra diminuiu mas o tempo de trabalho aumentou hoje o que que tá acontecendo as pessoas estão indo trabalhar no emprego informal estão indo trabalhar na Uber estão indo trabalhar no aplicativo ou seja entre aspas sobra tempo entre aspas pra essa pessoa focar o pensamento dela onde? no que ela precisa no que tá faltando e aí temos um problema saímos da fuga que era um problema e agora entramos no outro extremo que também é um problema o vida simples ele nos ajuda inclusive a lidar com essas questões porque Jesus quando ele fala de uma vida simples ele vem falando também que nessa vida simples ele vai manter a gente então ainda que seja clichê dizer assim não olha é Deus que nos sustenta mas é um clichê verdadeiro e quando a gente passa a trabalhar essa confiança a gente aprende a lidar com esses problemas da preocupação demasiada é por isso que Pedro fala depois lá olha lancem sobre ele a ansiedade de vocês por quê? porque ele está cuidando de vocês então é um trabalho bem psicológico como a gente usa a Bíblia aqui mas é um trabalho bem psicológico mesmo e eu acho que essa vida em comunidade que a gente vê em Atos que ele cita que o Isaac já adiantou essa nova comunidade ela te ajuda a descansar em Cristo ele fala da transformação social na igreja olha que louco daquilo que vocês já falaram eles tinham tudo em comum não tinha ninguém necessitado no meio deles passa por essa consciência de que daquilo que me sobra falta para o meu irmão e aí você vê igualdade no corpo de Cristo e isso eu acho que ajuda muito além de você chegar irmão vamos orar confia em Deus Deus vai mandar aí você já recebe uma doação do irmão eu acho que isso ajuda muito você falou uma parada interessante aí na semana passada o Isaac me convidou para estar com ele lá no eu organizo lá um culto pop rua na igreja da glória e aí assim eu gosto um pouco de observar já estive lá outra vez mas não até o final eu gosto de ficar observando então eu fico mais no cantinho assim observando as pessoas principalmente quem está trabalhando eu não gosto muito de dizer isso não mas eu gosto de observar quem está trabalhando e aí eu fiquei no cantinho observando e assim o carinho que as pessoas tinham para tratar para lidar com as pessoas que estavam ali em situação de rua não só o carinho mas eu percebi assim que na hora tem um culto de 10 minutos na hora do culto não sei se o Isaac percebeu mas teve uma irmã que ela ela sai do lugar dela e ela vai senta lá no meio onde os os amigos estavam ela senta ali e ela colhe um e fica ali no momento do culto no meio deles ali sentadinha e tem um sabe um carinho algo assim que você vê que ela não está forçando e você vê assim não olha nós somos iguais aqui e quando eu falo de conferir a dignidade é exatamente isso né é você enxergar a pessoa como humano e a gente só consegue isso quando a gente tem uma vida uma vida simples o estilo de vida simples porque quando a gente não tem a gente vê essa pessoa como um inferior como um animal da rua por exemplo a gente não se compadece das dores dele entendeu mas quando você vê que é um igual e aí não é aquele olhar assim não poderia ser eu esse olhar é de pena não é um olhar de pena mas é um olhar de um igual não peraí eu sou imagem em semelhança e essa pessoa também é imagem em semelhança do mesmo criador não existe aquela divisão de nós e eles né não não existe isso nós somos iguais e aí quando você passa a ter esse estilo de vida assim essa vida em comum unidade é isso que permite ter essa visão mas o louco mano é que aí você muda até o paradigma do serviço da ação social não é aquela parada eu vou levar algo pra ele eu entregando não eu tô dividindo algo que é meu que agora é nosso né e aí você vê que a igreja não cabe ser elitista tipo assim nessa igreja que estamos aqui num bairro nobre é só pra gente de classe média alta né era pra ser não todo mundo aqui igual o Corinthians né Paulo vai falar lá da relação da ceia aquela relação problemática porque quem tinha quem tinha que comer levava comia sozinho comia tudo e tinha gente na igreja que não tinha nada e passava fome então não cabe na igreja mais essa relação né isso é isso é interessante que vocês falaram aí a questão de passar fome né e me veio uma linha né de pensamento que muitas vezes a gente né que já passou por essa esse momento na infância né ou então ou os nossos pais passaram por isso né de privação quando chega nesse momento que a gente tem a gente pensa nos nossos né até que o o Isaac lembrou bem né a questão dos domésticos da fé a gente lembra dos de casa então pronto cara se eu passei essa dificuldade então na minha casa meus filhos não vão passar então antes que eles peçam eles já tem né então muitas vezes tem até demais a gente mesmo né eu só tinha um chinelinho um havaiano aquele azul com branco né então quando eu tiver mais velho que tem dinheiro eu vou comprar outro mas eu vou dar o que eu não tive é eu vou acumular o que eu não tive cara e é interessante um exemplo pessoal mesmo já teve uma vez que eu parei começando a trabalhar ganhando bem e tudo que eu parei pra olhar pros meus calçados eu tinha mais de oito eu tinha uns oito cara os oito calçados eu só tenho dois pés e só preciso de um tênis e um sapato e um chinelo pra que que eu tinha isso tudo né e aí eu falei com o Rita ó dá não não tem necessidade não esse dinheiro aí a gente podia tá usando pra outra coisa e é interessante isso a gente começa a ter porque quando eu era mais novo eu não tinha eu usava o tênis até rasgar então eu não vou passar mais por isso então eu vou ter tem ah marcou um pouquinho um tênis eu já compro outro então isso muitas vezes é fruto justamente do que a gente viu da ansiedade de não passar por essa dificuldade então a gente termina acumulando e aí a chamada do evangelho é justamente a gente olhar pra Cristo e ver a forma de vida dele e a nova forma de vida que ele nos dá a partir do momento que a gente deposita a nossa fé dele e entrega a vida a ele e o Espírito Santo vem habitar em nós a gente tem uma nova forma de ver e essa nova forma de ver não cabe mais só o eu ou só o de nós aqui de casa né cabe o de toda a comunidade é aquela fala que diz assim meu irmão aqui nossa igreja ninguém pode passar fome então se tem alguém aqui que está passando necessidade por favor nos permita saber pra que a gente possa lhe ajudar se tem alguém desempregado aqui por favor ou nos permita saber nos avise pra gente procurar emprego pra você pra gente lhe ajudar agora você imagina uma igreja onde a pessoa não se sente à vontade de compartilhar esse tipo de coisa que está passando eu já tive essa experiência lá no bairro rapidinho Isaac que uma irmã pediu ajuda pra gente a gente foi lá ajudamos mas eu perguntei sua igreja está sabendo e ela muito tranquilamente disse não porque tem coisa que a gente não gosta de falar que a gente tem meio que vergonha foi a fala dela eu fiquei preocupado se a pessoa não se sente à vontade na sua casa na sua igreja que é a sua casa de dizer que está passando necessidade então ela não deveria estar congregando ali ou o ensino dali está justamente pregando a ostentação e a riqueza como sendo a base da vida cristã aí é um outro problema eu nem acho que são vários casos só pegando essa fala do jogo isso é interessante tem o caso da pessoa que ela gosta de ostentar na igreja dela eu tenho muitos casos que ela gosta de ostentar domingo ela passa abalando não vai pra igreja dela mas é minha igreja lá que é da cesta básica ela não quer que os irmãos lá saibam que ela está passando necessidade porque ela quer manter a casta e tem esse caso tem o caso da pessoa que tem vergonha realmente tem vergonha de pedir lá porque às vezes e eu acho que a gente quebra isso quando a gente fala isso também no microfone que a gente se expõe agora tem uma situação recentemente de uma irmã que estava frequentando uma outra igreja frequentando assim visitando ela é minha ovelha visitando outra igreja e eu fiquei sabendo que essa igreja estava ajudando ela falei cara massa mas tem outras pessoas que a igreja pode ajudar que eu não ajudo que eu não consigo ajudar todo mundo e eu disse pra ela eu falei bem assim eu quero dizer duas coisas eu não tenho problema de você visitar igreja nenhuma eu só tenho um problema muito grande se você estiver indo lá pegando alguma doação sendo que aqui nós temos responsabilidade com você e com a sua família porque você é membro dessa igreja aí eu vou ficar triste se eu souber que você está indo lá e pegando cesta básica doações e não falando pra gente porque ela é aquela que tem vergonha ela fala pra um pra outro pra falar pra mim mas João pegando um pouquinho antes da sua fala aí esse lance do tênis do sapato e dos filhos tem uma coisa que eu ouvi uma vez na igreja iglicana até o Gustavo Marchetti que estava pregando lá eu não lembro tem muitos anos isso eu nem tinha filho mas ele fala assim os meninos de hoje eles abrem a geladeira o Deus deles é a geladeira porque eles sabem tem a maçã tem o igreja tem tudo ali na geladeira e antigamente a gente já tem essa visão de que você é Deus que dá o sustento então assim meu filho meus filhos hoje lidam diferente do que eu lido com a comida sabe do que eu lido com as minhas coisas me assusta bastante o tanto que eles pegam um biscoito e falam ah não quero quanto que a comida estraga isso é uma coisa que me incomoda aqui em casa eu falo muito sobre isso assim meio biscoito cada dia meio biscoito é meio pacote que eles não comem é um exemplo então assim e isso ao longo dos anos o desperdício de comida de fruta ah quero uma maçã não come a casca da maçã isso tudo é uma coisa que me incomoda porque eu não lido com a comida assim eu lido diferente com a comida e isso é uma coisa que eu fico pensando como que eu posso passar pra eles isso como que eu posso ensinar a eles isso esses dias a gente foi andar de ônibus com eles e aí eu falei caraca eles fizeram uma festa pra mim festa era andar de carro quando andava de carro uma vez era uma festa hoje não a gente foi de ônibus no shopping com eles e tal realmente pra dar essa experiência pra eles de passar na roleta de fazer isso aquela coisa louca toda a gente viveu muito então assim cara como que eu preciso vai dar trabalho isso vai dar trabalho e pra encerrar na sua fala nós temos um termo escatológico no novo testamento que é a parousia a parousia é a breve volta de Jesus e a breve volta de Jesus aquela aquela galera ali do novo testamento as igrejas a galera que estava com Jesus após a ascensão de Jesus os que estiveram com ele após a ascensão deles ao céu e logo os outros que vieram eles tinham isso muito latente essa breve volta de Jesus fazer com que eles não acumulassem fazer com que eles tinham uma sandália eles tinham uma vestimenta só eles compartilhavam tudo e isso é muito chocante porque a primeira vez que eu preguei sobre o texto de Atos 2 eu lembro que era pastoreado pelo pastor Sérgio eu falei que aquele texto não era literal eu falei não, aquilo é literal ele disse não, cara isso é literal ele me corrigiu isso aqui é literal é isso, mano é isso aqui não tinha ninguém necessitado eles realmente compartilhavam e assim ao ponto e nós vemos uma das mais loucas manifestações no testamento que é Ananias e Safira Safagias e Safira e os caras morrem você viu que loucura daquilo ali não, conta que aconteceu aquilo ali no testamento inclusive o Ed tem uma pregação sobre isso muito boa os caras morrem não é porque é o que eles tinham prometido e tinha gente necessitava aquilo ali é uma coisa que é absurda os caras pum caem duro na hora eu tenho uma experiência eu tenho uma experiência em 2018 eu fui convidado pra falar do Anjo na Noite na uma igreja muito nobre de Vitória muito nobre mesmo assim Pilar Pilar como diz meu amigo Daniel e tudo da manhã a igreja estava muito cheia só não estava aberta a galeria mas de resto de verdade mesmo assim sem exagero eu não conseguia ver um lugar embaixo assim que daria pra alguém sentar estava muito cheia a igreja eu fiquei até assustado com aquilo domingo de manhã não estou acostumado a ver isso e aí a gente teve a oportunidade de falar um pouco do Anjo na Noite na época hoje o Ney era interino no Mevan estava com a gente a gente falou e tal e aí eu vou saindo acompanhado do pastor da igreja ele pede pra que eu vá com ele até a porta e eu estou ali recebendo os irmãos ele estava cumprimentando os irmãos vem um camarada se você me visita aí eu viro com toda a educadeza do mundo e falo o pastor da igreja é aquele cabecinha branca até falei até sugeriu a igreja eu nem ia citar o nome o pastor da igreja é aquele ali aí ele não é porque assim eu moro ali na frente ali na frente aonde? não, debaixo da marquise tem alguém aqui que é nessa igreja só te fazer é, tem, tem 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 alguém aqui eu moro ali debaixo da marquise e aí veio rapidinho outro rapaz da juventude da igreja e tal enfim a gente marcou a visita pra ir lá debaixo da marquise do cara no outro dia visitar o cara pra encurtar a história o cara estava em situação de rua era dependente químico e estava dentro da igreja mano, igreja lotada igreja de bairro nobre igreja grande com estrutura assim não era igreja de favela o cara estava lá dentro e essa igreja parte dessa igreja eu vou dizer igreja né, porque foi um grupo de pessoas mas que representou a igreja adotou esse cara nós internamos esse cara levamos o cara pro projeto o cara ficou lá o cara tentou diversas vezes se recuperar a igreja não abandonou ele muitas pessoas tentando ajudar de várias formas né, então assim a experiência que eu tive que às vezes a gente pensa assim pô, uma igreja num bairro nobre o que essa igreja pode ofertar além de mandar uma oferta de missões pra algum lugar né, se essa é a igreja e eu não tô falando dessa igreja que eu dei esse testemunho específico mas essa é a igreja quando eu digo essa é a igreja é a igreja lá do bairro nobre se ela entende que ela pode acolher pessoas se ela levar um estilo de vida simples saudável e acolher sem focar em dar cesta básica mas acolher a pessoa como um todo esse tipo de coisa vai ser normal cara porque infelizmente não é normal isso acontecer não é todo dia que acontece o que é que vai acontecer as pessoas que estão próximas na região elas vão subir o morro e vão atrás do Isaac elas não vão pra igreja que tem um templo maior ali aí não tô por quê? porque muitas vezes essas igrejas que tem um templo maior que estão num bairro nobre elas não recebem essas pessoas elas acham que receber é dar uma cesta básica e pronto vai embora e procura mais não pois é galera a gente já falou aqui de mais coisa do que tá no livro mas fica a recomendação da leitura pra você fazer na íntegra ele fala muita coisa interessante aqui sobre a igreja diminui os luxos e hoje eu tô numa igreja grande eu sei como que é isso às vezes eu viajo pra conhecer uma outra igreja missão enfim e aí eu vejo na pele isso aqui porque é muito fácil você falar ah eu precisava ficar no hotel chique as instalações da igreja luxuosa e ele fala disso e é muito interessante que ele fala do conceito de gastar menos e doar mais ele fala também de algo que Isaac falou aqui desse de renunciar ao desperdício né não só de você mudar o seu estilo de vida seu estilo pessoal mas você não desperdiçar você pensar naquilo que Deus tem colocado em suas mãos e mudar de fato a forma que você vive e o livro também fala da desigualdade mundial uma informação muito interessante que um quarto da população mundial vive de toda prosperidade e o resto passa dificuldade né e ele propõe também reformas estruturais eu acho massa que ele não só fala de mudanças pessoais do crente né dentro dessa perspectiva que o João já colocou de ser semelhante a Cristo que vai trazer essas mudanças pessoais mas ele propõe que o crente seja esse agente de mudança no mundo esteja envolvido politicamente nisso né eu acho que falar de engajamento político seria bom mas como o tempo já está bem avançado fica para uma outra no sentido político aí da ideia do envolver-se com as questões sociais né principalmente com a pobreza com a desigualdade com a injustiça com as injustiças né sim ele fala que os servos de Cristo precisam expressar o senhorio dele em seus compromissos políticos econômicos e sociais em seu amor ao próximo então esse engajamento político não é nem de você fazer partidário é partidário na igreja e falar vou representar os crentes não é de propor políticas públicas que vão proporcionar acesso às pessoas e por fim ele fala de evangelização e uma citação que ele faz aqui que está até em destaque no livro é que posso dar um exemplo aí Gustavo rapidinho só para a gente encerrar é um exemplo cara eu recebi o convite para participar do conselho de escola meus filhos estudam aí num bairro de periferia aqui na ilha dos ares então acho que uma forma de eu me envolver com isso e ajudar a escola é participar do conselho é estar lá é dar uma opinião é participar das reuniões é levar esses problemas e tal acho que é uma questão política mas que não é partidária é um envolvimento que faz com que a gente leve uma opinião leve uma visão e acho que isso é assim é importante nesse processo de sociedade que a gente está vivendo hoje e caminhando para os finalmentes também tem dois pontos um deles é a evangelização que ele não negligencia dentro dessa dentro do pacto de Lausanne também dentro desse documento ele fala da necessidade de se falar de Cristo para o mundo e que a igreja ainda não está levando a sério essa missão e dentro de Lausanne aqui ele diz que ação social e a evangelização se complementam uma citação interessante é que quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente fantástico isso aqui como que uma coisa vai impactar na outra a nossa vida simples vai testemunhar e a gente vai ter mais para doar e é muito legal e o retorno do Senhor que ele fala ele cita lá Mateus 25 e toda vez que vocês fizerem é um desses pequeninos fizerem o Amin e ele é bem radical nessa fala dele aqui uma fala que ele fala onde vidas humanas onde vidas humanas estão em jogo nunca deveria haver carência de fundos de recursos a ação governamental é importante a gente sabe disso mas eu acho que assim o meu toque final diante disso tudo eu acho que uma coisa que vai gerar na pessoa que está ouvindo a gente a sensibilidade para o recurso com tudo que ela tem mas eu não tenho recurso mas você tem vidas fora você tem abraço você tem você tem network isso tudo faz a diferença é você se envolver na luta contra a pobreza contra as injustiças abraçar os marginalizados cuidar de quem precisa quando a gente se envolve com isso a gente tem sensibilidade a gente gera sensibilidade e na igreja tem isso a gente viu o relato do ministro isso aí pode ser a igreja mais top que tem mais rica que vai aparecer uma pessoa pobre lá na porta e essa pessoa vai precisar de cuidado essa pessoa vai precisar ela vai trazer um problema porque as pessoas procuram a igreja as pessoas necessitadas elas necessariamente elas vão à igreja porque lá elas sabem que lá elas conseguem ajuda então as pessoas podem se envolver com isso acho que o envolver-se nesse trabalho vai gerar essa sensibilidade e essa vida simples e a gente começa a olhar para a vida de uma forma diferente para aquilo que a gente tem com os recursos que a gente tem a estrutura que a gente tem isso é muito importante isso é meu toque para a galera é isso aí gente alguém quer fazer mais alguma consideração tranquilo cara é só dizer pessoal que tem muita gente que está precisando da nossa ajuda não só cesta básica mas até mesmo orientação um conselho um ouvido e a gente pode construir juntos como igreja a gente lembrar um pouco sobre a história da igreja a gente vê a igreja atuando fundando escola hospital justamente com a preocupação de buscar ajudar a sociedade como um todo não só no ensino religioso mas também no desenvolvimento pessoal de cada indivíduo então que a gente como igreja possa sair dessa teologia macabra de acúmulo de riqueza que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo e que a gente possa olhar o outro como sendo um irmão igual a mim igual a cada um de nós que também é digno da graça de Deus e deve ser respeitado deve ser valorizado e cuidado como a gente quer ser cuidado é isso aí gente agora a gente agradece a você que ficou até aqui ouvindo a gente e leia o capítulo leia o livro para você tirar suas conclusões também fala com a gente segue a gente nas redes sociais comenta que vai ser bom demais a gente trocar essa ideia é isso aí galera a gente fica por aqui bora despedir dos ouvintes um beijo no seu coração um cheiro galera valeu Isaac obrigado por ter tirado esse tempo aí com a gente muito bom Isaac é amigão nosso e a gente fica feliz de tornar público uma das conversas que a gente sempre tem quando a gente se reúne tem que falar eu que agradeço eu que agradeço agradeço mesmo estou à disposição eu gosto muito dessa resenha quero dizer que eu sou agora eu posso dizer que eu sou ouvinte quero dar parabéns para vocês pelos assuntos pelas abordagens foi massa e conta comigo aí o que vocês quiserem e precisarem tá bom é nóis não sendo nove e meia da noite na segunda é bom que a gente ainda não tá tão cansado é a gente tá acabado aqui gente então é isso eu vou jantar agora vai dar onze onze horas da noite um beijo no seu coração um abraço no seu coração valeu valeu e aí Amém.